Bem-vindo ao canal ao Vasco Tudo. Hoje vamos conferir os maiores artilheiros do estádio de São Januário. Antes de começarmos não se esquece de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Vamos ao vídeo. Em décimo lugar temos dois grandes jogadores que passaram pelo Clube Vasco da Gama. Bebeto que jogou pelo Vasco de 1989 a 2001 e Leandro Amaralcud jogou nos anos de 2006 e 2007 onde se transferiu para o Fluminense e voltando logo em 2008. Ambos marcaram 27 gols em São Januário. Em nono lugar temos Paulinho Massariol que jogou entre 1977 e 1980 marcando 30 gols. Em oitavo lugar o ídolo vascaíno, Sorato. Sorato jogou pelo Clube entre 1988 a 1992 e 1997 a 1998 marcando 32 gols. Em sétimo temos o Juninho Pernambucano, ídolo vascaíno também chamado como Rezinho da Colina. Juninho marcou seu nome na história do Vasco da Gama marcando 34 gols em São Januário. Assim ficando em sétimo no nosso ranking. Em sexto aparece Bismarck, um dos grandes nomes do Vasco nos anos 90, o atual pelo Clube entre 1987 e 1993, marcando 38 gols em São Januário. No nosso quinto lugar temos Ramon Menezes. Atualmente treinador do Vasco da Gama fez história no clube participando de conquistas históricas e aparece no nosso ranking. Tendo que marcado 39 gols durante suas passagens pelo clube que aconteceram entre 1996 e 2000 e de 2002 a 2006. Em quarto lugar, Valdir Bigode. Bigode é além de ídolo cruzmaltino uma das maiores revelações da base do clube, participando da única conquista vascaína da Copa São Paulo do ano de 1992. Pelo profissionais se sagrou artilheiro de muitas competições entre os anos de 1992 e 1994 e de 2002 a 2004, marcando 39 gols dentro da colina histórica. No terceiro lugar, Edmundo. Também conhecido como Animal Edmundo é mais um ídolo cruzmaltino oriundo da base, assim como os próximos colocados dessa lista, como jogador criou uma ligação inegável com a torcida vascaína, o atual Pelo Vasco entre 1992 e 1996, de 1997 a 1999, de 2000 a 2003, em 2004 e por fim em 2008. Durante essas passagens o Animal marcou 62 gols no caldeirão cruzmaltino. Segundo lugar, Romário. Romário dispensa apresentações, se sagrou ídolo de diversos clubes, mas só de mais o clube onde mais teve ligação foi o Vasco, clube que o revelou, teve passagens entre 1985 e 1988, de 2000 a 2002, 2005 a 2008, marcando incríveis 150 em São Januário. Em primeiríssimo lugar, Carlos Roberto de Oliveira, ou apenas, Roberto Dinamite. Roberto Dinamite é o maior ídolo vascaíno de todos os tempos, onde passou quase ter de sua carreira. As passagens de Dinamite no Vasco foram em 1971 a 1980, onde saiu para o Barcelona durante 3 meses, voltando ainda em 1980 e ficando até 1989, onde foi empresado para a Lusa. Voltando em 1990 e encerrando sua carreira em 1993, durante esse período marcou 184 em São Januário. Obrigado por assistir esse vídeo e se gostou não esqueça de deixar o like e se inscrever em nosso canal. Tchau. 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 Tchau.